Olá, esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana, uma seleção das notícias sobre os últimos acontecimentos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocaram o Brasil na lista dos 40 países que irão receber as doses da vacina contra a Covid-19. Nesse primeiro lote serão doadas cerca de 25 milhões de doses. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 3, por autoridades americanas. Até o final de junho serão doadas pelos Estados Unidos cerca de 40 milhões de vacinas das marcas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson e AstraZeneca. Os Estados Unidos criaram 978 mil vagas de emprego no setor privado durante o mês de maio. Pelas projeções dos economistas seriam criados 650 mil novos postos de trabalho. O número bem acima do esperado reflete a rápida recuperação do mercado de trabalho americano. Um dos motivos, eu diria que o principal, foi a rápida vacinação, que possibilitou a retomada das atividades econômicas. Lá, quase a metade da população já foi imunizada contra o coronavírus. Autoridades econômicas dos governos americano e chinês voltaram a conversar uma semana após o primeiro contato desde que Biden assumiu a presidência. Eu falei no último boletim que representantes dos dois países tinham conversado por telefone. E essa semana, eles voltaram a se falar numa videoconferência. Eu tinha comentado que as relações entre esses dois países tinham ficado bem complicadas durante a gestão Trump. De acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro, a administração Biden quer cooperar nos âmbitos que beneficiam os Estados Unidos, sem deixar de abordar outros assuntos preocupantes. Foi realizado nos Estados Unidos recentemente um dos mais importantes concursos de bebidas destiladas do mundo, o San Francisco World Spirits Competition. Mais de 3.500 rótulos de diversos países participaram da competição. Uma destilaria brasileira, a Calvelade, lá de Santa Catarina, ganhou 3 premiações. Entre elas, 2 ouros nas categorias Vodka Gin e Vodka Saborizada. Parabéns aos envolvidos. Eu já vou me inscrever como jurada para a próxima edição do evento. Afinal de contas, eu sou uma especialista em drinks. Ou melhor, em beber drinks, né? Por hoje é só. Sigam as nossas redes sociais. E qualquer dúvida, mandem um direct ou uma mensagem para o nosso WhatsApp. Um beijo bem grandão e até a semana que vem.